E aí pessoal, esse aqui é o açaí que eu hoje mais consumo quando eu quero uma sobremesa gelada da marca Frutti. É o meu melhor açaí que eu já consumi, que eu consumo aí, de vez que eu entrei outras marcas e tal, mas essa pra mim ainda continua sendo a com mais sabor. Eles têm diversos sabores aí, eles têm, se não me engano, com morango, também tem com banana, esse aqui é com guaraná, tem o natural e tem o zero também, que é com baixa caloria e sem açúcar. Então essa aqui é açaí com açúcar, açaí com guaraná com açúcar e é uma embalagem de um litro e meio, tá? Paguei na promoção R$22 no pão de açúcar, mas geralmente é R$30, não foi no Black Friday, foi uma promoção do Sempre Presente, do supermercado, com o aplicativo. Então aqui não é divulgação do desenho presente, é que eu utilizo então eventualmente e tive esse desconto e valeu a pena pra mim no dia que eu comprei. Então ó, a cada 60 gramas, que equivale a uma bola, tem 62 calorias, 12 gramas de carboidrato, 1,4 gramas de gordura, 0,4 gramas de gordura saturada, 2 gramas de fibra alimentar e 20 miligramas de sódio. Essa é uma boa opção pra quem gosta de um sorvete, principalmente agora que tá chegando calor aí, o sorvete pra quem sabe não é uma boa pedida, tem muita gordura hidrogenada, que é uma gordura artificial e não faz nada bem, e tem muita coisa artificial. Agora, o açaí já é um pouco mais natural, e faz... e claro que não... tem açúcar, açúcar nunca é bom, mas é uma opção, é uma melhor pedida do que o sorvete. E essa aqui é uma boa opção pra substituir o sorvete, né? Principalmente no dia de calor, ou quando você tá na praia e tal, né? Ou em casa, aí eu consumo esse daqui, ó, frutti. Nas praias agora também tem os carrinhos da frutti, né? Ó, os ingredientes são polpa de açaí, água, açúcar, glucose de milho, fibra alimentar, fibra de laranja, perdão, extrato de guaraná, estabilizante carboximetilcelulose, sódica, aromatizante, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e acidulante ácido cítrico. Pra alérgico, ele pode conter trigo, aveia, cevada, soja, leite de vaca, centeio, amendoim, amêndoa, avelãs, castanhas de caju, castanhas do Pará, nozes, pecãs, pistachos e castanhas e não contém glúten. Geralmente é por causa que as máquinas que eles utilizam, essas informações de alérgicos, são produzidas em outros produtos e acabam tendo esses ingredientes eventualmente, né? Então, pra evitar alergias e transtornos de saúde aí, é melhor evitar quem tem essas alergias. Tem a opção que você, que tem banana, o sabor com banana, né? E também é muito gostoso, né? O de morango eu não gostei, mas é o meu paladar aí. Mas eu prefiro, dentre todos, esse com guaraná. Então, pra quem não conhece o açaí, ó... Tá aí, ó... Já comi pra caramba, já, ó... Eu gosto bastante dessa aí. Vou colocar um pouco aqui, que eu não vou comer agora, tá? Olha aí, ó... Esse aqui é o açaí, tá? É muito saboroso, ó... Muito bom! É bem doce, tá? Tem gente que consome aí com leite condensado, com leitininho, com granola... Põe fatias de banana também, né? Morango... Tem até com kiwi também, né? Mas eu prefiro assim... Claro que se você colocar mais ingredientes, vai ficar mais calórico... E pra quem faz dieta, não há essa ideia, né? A ideia, na verdade, é só dar um saborzinho aí no seu dia... Ou no final de semana, né? E... Mas você vai hoje no shopping, hoje, você tem um quiosque que tá vendendo açaí... E você pode acrescentar diversos ingredientes, né? É uma boa opção, melhor que sorvete. Então... Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui da Frutti... É... Frutti... Pra mim é a melhor opção no momento, de açaí, né? Isso aí... Tem potinhos pequenos também, tem potinhos de 250ml, tem um potinho maior... Se não me engano é 500ml, né? 400 e pouco ml... E tem esse daqui... E tem balde também, né? Tem muita opção aí de tamanho... Beleza? Sobrou alguma dúvida ou tem algum item pra sugerir, pra nós podermos analisar? Deixa um comentário aí embaixo do vídeo aí... E também deixa um comentário sobre o produto que você acabou de assistir... Se você tiver interesse também, tem muitos vídeos bacanas aqui no canal... Dá uma olhada aí... Se inscreve... E dá um like... A gente se vê na próxima!